O sinal bateu forte aqui, mas... Olha, encontramos algo aí. E recuperamos algo. Meu amigo Seralta, estamos chegando aí na casa do imigrante italiano. Um homem aí muito poderoso, muito rico, dono de muitas fortunas e de muitos escravos também. Que obrigava os escravos a esconder suas fortunas e depois ele dava um fim nos escravos aí pra não conseguir achar seus tesouros. Assim é o relato aí. Vamos lá pra ver o que a gente encontra aí. Vamos lá. Tem um sinal aqui, pessoal. Olha aí, ó. Encontramos isso. Vamos lá, vamos continuar, não vamos desistir. É alguma tampa de algum... Alguma conserva aí. Estamos aí no resgate. Vamos lá. Mais um sinal aqui, ó. Em volta da casa aí do italiano disse que era um homem muito rico, gente, aqui da região. Então, hoje a casa aí tá caindo, né? Tá perigoso de entrar lá dentro, então a gente não vai entrar lá dentro. Um crucifixo aí, ó. Isso aqui é coisa antiga, hein? Diz que tem muitos tesouros em volta da casa. E a gente vai tentar ver se conseguem achar alguma coisa valiosa aí do imigrante italiano. Ali ó, mais um sinal. Esse já não saiu? Tá aqui ainda, hein? Olha aí, ó. Será que tem alguma coisa valiosa dentro? Ó, pessoal. Não tem nada aqui dentro de valioso, mas em si a peça é valiosa. Por diferente dentro dele, olha. Um avermelhado aí. A caça aos tesouros do italiano. Deu forte o sinal aqui, hein? Aí, pessoal. Formigueiro, hein? Olha aí, ó. Achamos. O sinal bateu forte aqui, mas... Formigueiro aqui, ó, pecando. Ó. Já apareceu aí. Muita formiga, gente. Encontramos algo. E uma espadinha, olha. É uma espada de abridor de carta. Olha que legal. Olha que peça antiga essa daí. Passa o detector pra ver se tem mais alguma coisa aí, mas... Tá perigoso aí. Pessoal, passamos, sei lá, os aparelhos aqui. Mas se não, gente, vamos jogar essa formiga pra lá. O sinal tá batendo forte aqui ainda, hein? Tá batendo forte aqui. Tá batendo forte aqui. As formiga tão atacando, hein? Tá batendo forte aqui. Tá batendo forte aqui, hein? Tá batendo forte aqui debaixo do... Do butiazeiro. Aqui deve ter uns... Alguns anos, né, esse butiazeiro aí. Muita raiz aí, hein? Muita raiz mesmo. Ainda bem que eu joguei as formigas pra lá. Olha aqui, ó. Tá aparecendo coisa aqui. Olha aqui. Aparecendo. Um plástico aqui. Sei lá o que que é plástico. Isso é um saco. Opa! Opa! Aqui, gente, ó. Vamos cavar em volta aqui. Opa, tinha algo aqui. Ó. Aí, ó. Encontramos algo. Uma taça. A gente acabou de resgatar aí uma taça muito bonita. Que linda! Esse aqui eu nunca tinha visto. Ó. Tem algo aqui embaixo, hein? Encontramos algo aqui. Olha aí, pessoal. Esse aqui, faz anos que tá aí. Olha, encontramos algo aí. Bonito. Vamos despejar aqui em cima. O que que é? Dá uma olhada. Encontramos algo valiosíssimo dentro desse pote. Um caldeirão de tesouro, gente. Dá uma olhadinha o que que a gente achou aqui, ó. Olha aqui, coisa top. Isso aqui. Recuperamos algo valiosíssimo isso aqui. Se isso aqui for o que eu tô pensando, a família aí tá milionária, hein? Dá uma olhada quanta coisa encontramos. Tem que avaliar isso aqui pra ver se é ouro mesmo ou algum metal derretido. Encontramos aí um tesouro. Dá pra comprar muita coisa aí. Dá pra família fazer muita coisa, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Que coisa que a gente encontrou. Um tesouro riquíssimo mesmo aí, ó. As peças diferentes, derretidas assim, ó. Olha essa aqui. Parece um desenho. Algum bicho, alguma coisa. Vamos ver se a gente acha mais algum tesouro por aí. Aí, pessoal, mais nada aqui em volta do botiazeiro. Mas, assim, vamos dar uma olhada do lado de lá pra ver se não pega algum sinal. E, que tesouro, um caldeirão aí cheio de, se for ouro, eu acho que é ouro, mas um caldeirão cheio de ouro. Vamos entregar isso aqui pra família. Tem alguma coisa aqui. Vamos ver se era o pneu. Não, não é o pneu. Tem mais coisa aqui. Mais algum objeto aqui. Opa! Olha aqui. Isso aqui é algo valiosíssimo, hein? Que coisa linda isso aqui. Um brinco de madame. Você imagina, na época, isso aqui era valioso. Algo muito caro isso aqui. Opa! Opa! Já apareceu aí. Olha aí. Mais um resgate. Isso aqui é uma fivela de cinto. Mas é a fivela de cinto, hein, gente? Na qualidade aí da fivela do cinto. Que coisa linda. Coisa aí de fazendeiro aí, de italiano mesmo. Rico mesmo. Vamos lá. Muito tesouro nesse local. A gente comprovou aqui que tem muita coisa de valor mesmo. Então, olha o que a gente encontrou. Bastante objeto valiosíssimo. E esse caldeirão aqui, muito lindo, gente. É um caldeirão. É um vidro bem antigo. Pode ver que ele é um vidro especial, ó. Daqueles vidro fruta cor, né? Muito antigo isso aqui. Mas o que é mais antigo mesmo, mais valioso, são esses material que a gente achou que a gente vai levar para avaliar. Se é ouro mesmo ou é só algum metal derretido. Mas algo valiosíssimo. Mesmo que não seja ouro, é algo maravilhoso o que a gente encontrou. E de todos eles aí, esse aqui, né? Esse aqui também. Queria que vocês ficassem, ó, no comentário, se vocês já viram alguma joia valiosa que nem esse brinco que a gente encontrou. Vamos mandar a família avaliar ele, né? Para ver qual o valor dele. E a gente conta aí no próximo vídeo para vocês aí. Falou, pessoal. Grandes tesouros nesse local. Tesouros mesmo. Um grande abraço para vocês. A gente vai voltar aí na casa do imigrante italiano. Diz que ele escondia muita coisa aí. Em volta da casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.